Umente na porrada, hein se machuinha Mais um lançamento do Burimas bacterial Rávão e a Horafainha, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Mostra, mostra pras amiga que tu é a melhor do bairro Mostra pras inimigas que tu é a melhor do bairro Episódio 2 Ele fica e não é viado Muita atividade é com o jeito que eu tô passando enviado O moleque é o bicho, haha, não tem jeito Mostra, mostra pras amiga, que tu é a melhor do bairro Mostra pras inimiga, que tu é a melhor do bairro Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Destrava, destrava Vai, joga essa puta Bum, 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 Legenda por Sônia Ruberti